E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça! Cês tão de boa? Eu tô de boa! Rapaziada, não tem como não tá de boa, né? No rolê aqui com a ZVIL. Mano, eu tô muito feliz aí por ter conquistado essa nova moto, é sério. Tem muito vídeo pra sair com essa moto aqui ainda no canal. É... eu tô me divertindo demais, 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 porque, mano, a moto é muito fica, tá ligado? Tá ligado? A moto é muito forte, muito forte. Cês tão ouvindo aí o jeito que o negócio estica, tá ligado? Cê me ver a chave. Olha isso, irmão, olha isso, véi. E aí, mano, um negócio que eu tava pensando aqui nessa moto aqui, era em remapear ela. Tipo, eu andei pensando, a MT, cês tão ligado que a MT era remapeada, né? E o negócio ficou diferenciado na MT, hein? E aí, remapeada, a MT ficou diferenciada, tá ligado? E aqui, eu acho que também ia ficar chavoso um negócio, tá ligado? Eu acredito que essa moto aqui ia andar demais, demais, demais com ela remapeada. O negócio com certeza ia ficar bruto, tá ligado? Bruto, 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 bruto. E eu tava vendo os top speeds dela na internet, ela atinge aí 250 e pouco, sabe? A MT, ela do jeito que tava lá remapeada, ela ia atingir na pista mais ou menos uns 280. É, tipo, no dinamômetro, deu 299, a MT pegou 200 km por hora no dinamômetro. Mas, no asfalto, não pega, tá ligado? 299, pega 280. E aqui, no asfalto, pega 250, que eu ouvi aí. Talvez um pouquinho mais, sabe? Tem lá uma diferencinha aí, eu não tô acertando o valor exato, tá ligado? Então, acho que isso aqui remapeado, com certeza, vai atingir mais ou menos a velocidade que a MT ia pegar, mano. Com certeza, ia atingir mais ou menos o que a MT tava andando, tá ligado? É, o negócio, mano, deve voar, tchô. Com certeza, deve decolar o negócio, tá ligado? Deve ficar diferenciado o negócio. Vamos virar aqui, porque senão nós vai pra outro canto. Eu quero ir pra outro lugar, porque eu preciso resolver o negócio. Sai louca, tchô. Nessa cena. O negócio vem que vem, malandro. Vem que vem, Zemilzona. Irmoto doida, parceiro. Ó o Audi. Senha doida. Viu o jeito que eu chamei aqui, ela veio, mano? Eu sempre se acelero o negócio, vem mesmo, vem mesmo, tá ligado? Mano, fica numa dúvida do caramba, tá ligado? Pra remapear isso aqui. Se eu mapear isso aqui, vai ficar muito diferenciado, tá ligado? Vai ficar muito mais forte, vai ficar muito mais agressivo. A moto, o negócio vai ficar brutão, vai ficar brutão. Agora só falta esse sinaleiro abrir, né, gente? Dá um sol na cara aqui, pelo amor de Deus. É tão louco, né, na hora que acende ali o branquinho, tá ligado? Ali, ó, tá no pretinho. Deixa eu ver o branquinho. É loucura na hora que acende. Abriu. Abriu, graças a Deus, irmão. Abriu. Chama, fio. Vamos descer aqui essa avenida aqui. Aqui vamos com um pouquinho mais de cuidado, porque tem um hospital. Tá ali embaixo e... É, hospital. Hospital vamos de boa, tá ligado? Aqui é hospital, na verdade. Já passamos o hospital, tá bem tranquilo aqui. É, eu não sei, mano, se daria pra remapear essa moto. Um Porsche ali, ó. Porsche. Porsche Boxster. Zique, hein? Zique, hein, filho? Será que o dia não chega lá, papai? Deus no comando, né? Fé no pai, que um dia um Porsche sai. Né, não? Vamos cortar por aqui? Porque aqui tá mais de boinha. Por ali já tem um trânsito, mano. E eu não gosto de gravar muito no meio do trânsitozão, não. Porque não dá pra trocar um dia com vocês o tempo inteiro, sabe? Só quando é pra acelerar no corredor, mãe. O corredor, mano, aqui é bem fraco, sabe? O corredorzinho merda, sabe? O corredorzinho bosta. Então. Mano, ela é muito forte. Na hora que você abre pra esticar o negócio, a moto tipo dispara, velho. Dispara. E as puxadinhas na embreagem, já tô pegando as moral. Já tô ficando bonzinho, já no grau com ela. Vocês já tão vendo aí, né, nos vídeos, né? Eu tô chamando, o negócio tá vindo. O negócio tá vindo e eu tô segurando. Tem que ter braço, tá ligado? Tipo MT, mano. MT tinha que ter um braço do caramba pra segurar ela. E aqui também não muda muito, não. Porque tem que ter braço. Tem que ter braço porque... Pra te falar, o negócio puxa. Puxa. E puxa demais. Ela dá uma puxada mais explosiva, assim, né? Um pouco diferente, sabe? Do que a MT zona. A MT zona da frente era alta. A MT zona da frente dela era alta. Por isso que ela empinava tão fácil. Essa aqui, a frente, já é mais baixa e é pesada. Então, é mais difícil de empinar. Mais difícil de empinar o negócio. Só que, tipo assim, como tem um motor louco, né? Nada fica impossível. Não fica impossível nem a pau levantar esse motor aqui. 142 cavalos, tio. É um pasta inteiro. É muito cavalo. É cavalo pra caramba. Igual eu falei pro carinha lá da loja. Cavalo pra caramba. Muito cavalo. Pensa, 142, mano. Cê é louco. Um sinalerinho aqui. Lembrando aí, ó. Pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal. Meu site tá lá disponível. No primeiro link da descrição. Galera, vai lá. Garante a sua camiseta ou a sua blusa. Que eu tô enviando aí pra todo lugar do Brasil. E, mano. Sério. Chega super rápido. Chega super rápido. Comenta aí abaixo. Você que já comprou a camiseta 021, a blusa 021. Como que foi? Porque eu já vi muita postagem no Instagram. Já marquei uma galera, sabe? Já vi muita gente feliz aí com a camiseta e com a blusa. E a qualidade do negócio, falar pra você, é top, viu? Na minha blusa, mano. Eu tava vendo que tem umas blusas aí de 200 reais, assim, ó. De marcas e tal. Que não tem a qualidade da minha de 89,90, fi. É, mano. O negócio lá é top, fi. Você não quer passar frio? Compre uma blusa minha. Compre a minha blusa. Chama, fi. Chama, bebê. Negócio estrala, hein, tio. E agora tá movimentadinho mesmo aqui o trânsito, né, velho? Trânsitozinho de leve, né, barça? Delay aqui em Londrina, esses horários. Agora é finalzinho de tarde. Você pode ver que o sol tá bem na lapa, né? Solzão na cara. Solzão na cara, o viaduto. Ah, o viaduto não tem jeito, né, mano? Mas não aguenta. Você é louco. Deixa eu passar, né, né? Nossa. Você é louco. O bagulho estrala, mano. O negócio aqui estrala demais. Eu vou pegar e vou descer aqui, ó. Pra mim dar uma esticadinha até lá embaixo. Porque lá esticadinha é monstra. Esticadinha ali é monstra, 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 monstra. Um radarzinho aqui, né? Vamos segurar, né? Vamos segurar porque senão... Toma ele e multa. O único problemão das mil aqui, galera, que na hora de dar umas esticadona monstra nela mesmo, tem que tomar cuidado com a direção. Tem que tomar cuidado com a direção. Porque senão ela sai a direção. Ela levanta a frente e sai a direção. Tudo que é moto que levanta a frente, a direção pode sair. Se não tiver amortecedor. E eu não tenho amortecedor. Só tem a loucura na cabeça. Opa, maluco. O maluco, deu seta do nada na pista da esquerda. Falei, pronto. Aí me brocha, hein, tio. E esse daqui? Vixe! Tá bem, cara. Deixa eu dar uma freada aqui nesse. Não, não para aqui embaixo, aqui, mano. Você é louco, mano. Vou dar outra esticadinha, galera. Outra esticadinha, mano. Vamos ver, dá outra esticadinha aqui. Olha isso. Você é louco, doido. Puta, pega, você viu? Olha o meu filho, ó. Você é louco, tio. O ele é isso, irmão. O bagulho puxa muito, mano. Se liga, rapaziada. Olha isso. Mano do céu, velho. Você é doido, tio. Você é louco. O bagulho puxa mesmo. Vou dar uma puxadinha aqui, galera. Porque o vídeo já está começando a ficar um pouco longo. Mas, ó. Olha isso, mano. Aqui, eu sei lá em que macho que eu estou. E ela é pia, ó. Quero menos subir. O bagulho é brutão, mano. O bagulho é monstro, meu irmão. Eita, pega. Fumega, hein, filha. Bom, eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Vou voltar. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe. Carimba o dedo do like. Que é muito importante você deixar seu like no vídeo. Pra gente estar sempre trazendo vídeo aí. Lembrando que sai vídeo aqui no canal 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então, ativa o sininho aí pra você ficar ligadão sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau.